O ano mau começou e os agricultores já estão de olho nas safras para a temporada. Na reportagem a seguir, você vai conferir como está a expectativa desses agricultores para o período chuvoso. Eles trabalham o ano inteiro. Durante os primeiros meses, fazem o preparo da terra e o plantio de milho e sorgo. Mas a colheita costuma acontecer alguns meses depois. No ano passado, com a instabilidade climática, o inverno veio antes do previsto. Jacinto Marto, que trabalha com a agricultura familiar desde os 12 anos, viveu esse período difícil. No ano passado, teve uns que fizeram, abaixo do limite, porque onde choveu muito, a planta não carrega bem. Aí vai dar mais fraco, né? Gente que esperava 100, 100 tantos sacos, tirou 60, 70, 80. Uns fizeram 100. O solo está bem seco e o sol é escaldante. Esse ambiente retrata uma vida inteira dedicada à agricultura. É daqui que sai o sustento de uma família inteira. Mas, para que a plantação renda uma boa colheita, é preciso de chuva. Neste ano, o calor intenso pode afetar o plantio e prejudicar a produtividade das lavouras. Por isso, seu Jacinto não está muito esperançoso. Aqui, a gente se fala, está achando difícil assim, por causa das experiências do povo, porque muitos dizem que vai ser fraco o inverno. Aí, sendo fraco, aí pronto. Nós não temos nada aqui. As terras são muito secas, né? Aí tem que ser o inverno constante. Aqui mesmo, nesse assentamento, já plantaram, mas já perderam o que plantou. Plantou nas primeiras chuvas que deu e não choveu mais, mas as plantas morreram. Aos oito anos, junto aos pais, José Lúcio começou no campo. Atualmente, o agricultor de 66 anos tem um lote. E mesmo em meio às dificuldades do ramo, só pôde contar com o próprio trabalho. É brabo. O governo, nós estamos com 30 anos que mora aqui dentro. Até hoje, nunca teve uma rapadura do governo, que o governo ajudou o agricultor aqui dentro. Todo mundo que planta aqui dentro, faz das suas fraquezas a força. Ou vende um garrota, ou tira do seu dinheiro da feira, para fazer isso aqui. Porque ninguém tem renda no período do verão. Se tiver alguma cor de legume, o caba deixa para os bichos. Se vender algum saque, é para pagar já uma dívida. E termina quando entra o ano, termina todo mundo do mesmo jeito. Assim como Jacinto, seu José confia que algo bom vai cair do céu nesta temporada. O plantio já está pronto, só esperando os frutos. Pelas experiências que a gente tem do mato, que foi a arueira que carregou bem, como a aru carregou bem, feijão brabo muito carregado. A gente espera os sinais que a gente tem no mato, que a gente usa sempre pelo mato. A gente usa essa experiência. Eu penso que vai ter, velho. Eu estou com fé que vai a ver, se Deus quiser. A Maria aqui não vai. Em temporadas boas ou ruins, a agricultura é a esperança dessas pessoas. Enquanto eu for gente, for viva, morar na agricultura, na zona rural, isso aqui eu nunca deixo de fazer, não. Eu movimento isso aqui porque eu acho bom isso aqui. Como pobre mesmo, mas eu adoro isso aqui. Para mim, a alegria do pobre é quando chove. Eu vou fazer isso aqui.